Me sentem, tudo bem? Tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem? Eu vou ensinar o tema do... Eu vou ensinar o assunto índio, tá? Como é a escola no meu tempo? Como é a escola de hoje? A escola, quando eu era menor, per-menor, per-menor. A escola, tá? Meio bastante o tempo de aula, porque eu nunca peguei, tá? Aquele tempo, graças a Deus, tá? Que bom, tá? Eu acho errado a maneira, tá? Os alunos não podiam fazer nada, tá? Os alunos não podiam fazer nada, os alunos não podiam errar madeira nenhuma. Tá? Se os alunos eram mal na escola ou respondiam para a pessoa, para as pessoas, sabe o que é a senha? Sabe? Sabe essa régua aqui? Essa é de páginas, né? Tem... Tinha umas, indicamente, né? Tinha umas que eram de madeira. Tinha umas réguas, é de madeira. Se a pessoa, se a pessoa, se o aluno, se o aluno não lhes, não exerce o que a pessoa pedia, tá? Correndo tem mais que a pessoa, a pessoa vê que a régua é a de madeira, né? Não é, não é de páginas, não é de madeira, é quem, é quem é essa régua. É Cândido, tá? Eu acho, é um pouquinho maior, hein? Eu acho, eu não amo essa régua. Eu acho, não sei. Eu não amo essa régua. É a de madeira. É a de madeira. Aqui é de pátio, é de madeira. Daí, daí, daí chegava, batia, batia na mão das crianças, batia na mão dos alunos. E os alunos não se comportavam bem, tá? O castigo deles, o castigo deles, tá, é bater na mão do aluno. O castigo deles é bater na mão do aluno. Agora, eu meio bastante o tempo pra cá. Isso, ó, isso, isso, isso foi proibido. Isso, e essa tática, tá, as pessoas usavam, usavam, os alunos, bater na mão dos alunos é proibido. Então, se for deixando de lado, porque, é verdade, tá, mas eu falo muito, a mão dos alunos é proibido, tá? Uma pessoa, aquele tipo, não é proibido. Aquele tipo, as pessoas, a sala, aquele tipo, as pessoas, a sala, tá, a gente sendo, não é sendo. Bate bem no meu ossinho. Ai, ai, ai. Bate bem no meu ossinho. Ó, isso dói, né? É uma... Isso é a beijada, tá? Essa é a beijada, tá? Bate bem no ossinho. Bate, batia que... É a beijada. Não sei como dur, né? Caracas a Deus. Eu nunca perdi esse tempo, tá? Caracas a Deus. Agora vem um ano. A escola. Tá bom? Gente, eu vogaram um vídeo, tá? Pra vocês. Castigos, tá? antigamente dava para as crianças. Para evitar o castigo no YouTube, um do castigo é bater na mão das crianças com a régua, é de madeira. É, antigamente, usar a régua de madeira, aquela régua de madeira pensada que doía bater na mão das crianças dos alunos que ignoriam as coisas dele, tá bom? Eu acho, e mudou o mundo, mudou muito a escola, mudou o mundo, por isso eu dou essa régua aqui para mostrar, tá, como é a escola de acórdia e a escola de antigamente. No meu tempo, eu nunca peguei isso, que é bom, né? Tchau! Tchau!